O encardido pega a pessoa nessa hora da fragilidade Ele tem uma ideia, a pessoa tem a ideia de que a doença vem de Deus, que o mal vem de Deus Agora leva para o mal E eu, a lógica humana é Quem faz o bem é bom E como eu tenho uma ideia reduzida e imbecilizada de bem Porque acho que bem é aquilo que me faz bem na hora que eu quero, do jeito que eu quero Eu gosto das pessoas que me agradem, eu gosto das pessoas que me aplaudam Eu quero pessoa, eu não quero amigo, eu quero bajulador Eu quero alguém que faça as minhas vontades Eu não quero quem me critica, eu não quero quem aponte o dedo dizendo que eu estou errado Não, eu quero pessoa, imagina, eu já estou tão frágil, eu já estou tão doente Eu já estou tão machucado, eu já estou tão ferido Ainda vem alguém falar que a culpa é minha Não, eu quero aquela pessoa que passa a mão na minha cabeça assim E fica dizendo, vai dar certo, não precisa tomar remédio Você vai sadar, vai sim, vai Vai morrer se a dar, mano E não vai demorar muito não